Olá, a dependência de drogas lícitas e ilícitas é um problema que afringe a sociedade e muitas vezes sair dessa, às vezes no fundo do poço, é muito difícil. E sobre esse tema tão importante e urgente, hoje eu converso com Emerson Rosa, que é coordenador da Casa de Recuperação Gênesis e terapeuta especializado em dependência química. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço a oportunidade. E como a gente estava falando, a dependência é um problema que afringe a sociedade, não tem cor, não tem status social e atinge a todos, né, Emerson? Com certeza, Patrícia. Hoje é um grande mal que toda a sociedade enfrenta e situações assim, complicadas. Agora, em pouco, nós mencionávamos um caso de um rapaz que recentemente foi vítima de uma chacina, né, em Rondonópolis e passou pela nossa unidade, né, fez um tratamento. Infelizmente, o vício falou mais alto, né. Então, estamos aqui para tentar esclarecer um pouquinho dessa situação, né, que envolve todos, não só as famílias, como a sociedade em geral. Vamos tentar ser específicos aí, né, e dar o meu melhor. Você falou sobre o caso de Rondonópolis, que é um caso que chocou, né, o estado de Mato Grosso, eu acredito que até o país, e que envolve aí um debate social, que são os moradores de rua, muitos deles aí com vícios em álcool, droga, ou às vezes as duas coisas, né. Há uma percepção sua sobre esse universo, que as pessoas, enfim, fingem não ver, não querem ver, mas também não querem ajudar. Qual que é a sua percepção em relação a essas pessoas? Eu acho que... nós precisamos fazer algo por elas, né. Cracolândias que existem dentro do nosso estado, principalmente da nossa capital, precisam ser extintas, e para isso precisa haver tratamento para todos. Que é uma coisa que não acontece hoje, infelizmente. E quando a gente fala de prevenção, especialmente do álcool, porque o álcool está aí associado às festas, né, enfim, ao social. Na sua opinião, quando que aí tem esse start de que deixa de ser uma bebê em sociedade e se torna um vício, né, como prevenir essa situação? Tem pessoas que podem beber. O que muitas poucas, ou quase ninguém sabe, a não ser quem é da área da dependência química e alcoólica, que isso é uma doença. Que ela não tem cura, mas, porém, tem tratamento. Se inicia através, né, das clínicas que hoje assumiram o papel do governo. A maioria são clínicas particulares, né, privadas, que cobram mensalidade, mas desempenham uma boa função, né, uma função essencial para a nossa sociedade. Porque saem aquelas pessoas que estão em estado de degradação, né, furtando, roubando, entrando para a criminalidade, e outras dando transtorno para a sua própria família, né. Por exemplo, nós temos casos de alcoólatras, né, que agredem a esposa, agredem os filhos, e eles não entendem que são doentes, né, não podem beber. Agora, quem pode, pode. Nós precisamos descobrir quem são, mapear essas pessoas, né, e oferecer para ela um tratamento digno. Certo. E nessa sociedade hoje, que você tem muita pressa, muitas pressões, muitas crises existenciais, o álcool, as drogas, na sua opinião, se tornou aí uma válvula de escape? Aquele momento que a pessoa fala assim, vou sair desse tormento. Ilusão, né? Ilusão, Patrícia. Eu acredito que todos têm os seus gatilhos. Geralmente, começam dentro das famílias, né, uma família desestruturada emocionalmente, ou até mesmo financeiramente, né. Hoje a gente tem alguns casos também de pessoas de classe média alta, que também, né, parte para esse lado da drogadição, ou mesmo alcoolismo. E por ter uma estrutura financeira por trás, né, não chegam a roubar, não chegam a traficar, não chegam a ir para o lado da criminalidade, mas também precisam de tratamento. E, respondendo ao que você me perguntou, eu creio assim, sabe, Patrícia, que a gente precisa tratar essas pessoas. Se houver uma boa educação, eu tenho certeza que diminuiria muito. Se houver uma conscientização a respeito desse mundo ilusório, né, drogadição e alcoolismo. Certo. E o país debate, o supremo debate, a discriminação, a discriminação do porte de drogas. Você que tem um contato aí mais próximo de pessoas, né, que infelizmente são dependentes, são doentes. Qual que é a sua opinião em relação a esse tema? Eu sou contra. Eu sou contra porque, principalmente a maconha, que eles gostariam muito, né, tem pessoas que levantam bandeira, né, para essa legalização. Sou totalmente contra. Inclusive, a maconha é uma das piores drogas que existe. Atualmente, ela foi feita em laboratórios, né, então ela foi potencializada uma das maiores causadoras da esquizofrenia. Então, sou totalmente contra, né, o álcool, infelizmente, ou felizmente, né, faz parte da sociedade, como você disse. Só não tem como, acho meio difícil, né, proibir. Mas, para quem não pode, tem que se conscientizar. Tem grupos também de apoio, Patrícia, como de autoajuda, né, grupos de autoajuda como alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, e tem outros também. Esses aí ajudam muito. Quando a pessoa, ela não tem a capacidade financeira, né, de arcar com os custos, uma internação, ela pode recorrer a essas, a esses, esses grupos, né. Eu tenho certeza que falta conscientização. a maioria desconhece isso. É, aí a gente entra num tema que eu gostaria de falar bastante contigo, que, por conta da sua experiência, que é a questão do tratamento, né. Quais que são aí as possibilidades de tratamento que essas pessoas podem buscar, podem procurar? A fé, religião, que ajuda ou não ajuda, porque a gente sabe que tem um debate aí polêmico em torno disso, né, porque muitas instituições religiosas acabam aí tentando ajudar e isso gera polêmica. Qual que é a sua opinião e quais são aí as opções de tratamento? Legal. Tudo ajuda, Patrícia. Tudo que for para o bem da pessoa, né, do dependente, é, uma igreja ajuda, grupos de autoajuda, clínica ajuda, é, eu só sei que a pessoa não pode ficar parada, sabe? aceita esporte, né, esporte é saúde, né. Hoje, nós temos as clínicas, algumas comunidades terapêuticas, nós temos, é, algumas comunidades evangélicas, até de outras religiões também, católicas, que ajudam, só que a pessoa precisa ter um desejo de parar. Sem isso, essa fé dela vai ser morta, né. E te perguntar isso também, é, a família consegue ajudar a pessoa se a pessoa não quisesse ajudar ainda? Consegue. Consegue. Ela tem que fazer a parte dela. A família é muito importante, ela precisa acompanhar, né, o dependente químico, seja ela homem ou mulher, é, precisa incentivar. Recentemente, eu tive um caso de uma mãe, né, do interior aqui do estado, me procurou, agora em dezembro, ela me procurou novamente, após um ano, e o filho, ele, é um manipulador nato, né, é característica, né, é uma das características do dependente químico, e está conseguindo enrolá-la, né, durante mais de um ano, sem interná-la. Ela ficou com dó dele, agora, véspera do Natal, ia interná-la, estava tudo certo para a internação, já havia até pagado, né, os custos, né, de uma remoção, de um tratamento, e simplesmente desistiu, não, ele conversou comigo, o filho, né, conversou comigo, vai mudar, vou mudar, não vou mais, não quero passar o Natal e o Ano Novo longe de vocês, e desistiu, né, então, assim, falta mais informação para as famílias, né, falta mais propaganda, falta mais orientação, né, rede de apoio, porque a gente sabe que a família sofre muito, padece doente, fica doente junto, né, porque vivencia toda essa situação, não se olha também para a família, né, quando se fala desse cenário. Se olha muito pouco, só aquela família que tem a iniciativa de identificar, que também adoeceu devido ao seu ente querido, né, está no uso, e precisa muito, né, de mais, de mais meios de rede de apoio, como você disse, né, tem alguns, né, Alanon, Amor Exigente, isso tudo ajuda a família, mas ela sabe disso? Geralmente só fica sabendo após o tratamento de um filho, aí ela recebe orientações, né, indicações, sugestões, né, mas geralmente elas não aceitam o tratamento, elas não enxergam nela que elas também foram afetadas pela doença do filho. Certo. E Emerson, internação ainda é tabu? Ainda é tabu? Ainda é. Ainda é. Tem muita gente que tem vergonha, né, de falar, que precisa de ajuda. Como você disse, hoje é a nossa sociedade apressada, não para para olhar os jovens, né, e quando a família percebe, já pode ser tarde. Então, e eles não querem saber, né, de divulgação, que os outros saibam. A maioria que chega, 90% deles fala assim, não fala para ninguém que eu estou aqui. eles têm até o hábito de se esquivar de uma foto, de uma filmagem, que a gente faz para grupo interno mesmo, da clínica, né, ou para mostrar apenas para os familiares. Eles têm vergonha de aparecer com medo de serem vistos por outros. Falando da comunidade onde você trabalha, né, você trabalha na comunidade terapêutica Gênesis, e ela é só voltada para homens, né, como que funciona, quantas pessoas atualmente estão internadas lá, como que dá o trabalho de vocês. Legal. É, clínica Gênesis valorizando a vida, né, eu estou lá há sete meses, já trabalhei em outras duas instituições, né, já estou nessa área há dez anos, e o nosso tratamento, assim, cada paciente que chega, a gente faz aquele acolhimento, né, faz os procedimentos, passa pela enfermaria, enfim, vai começando a se adaptar, vai frequentando as reuniões terapêuticas, passando por atendimento tanto em grupo como individual, atualmente eu devo estar com, por volta de setenta e quatro, setenta e cinco pessoas, né, pagantes, né, e, todos bem acolhidos, a maioria não aceita o tratamento, resistem no começo, né, a gente sempre pede para as famílias, vamos ter paciência, isso demora, demanda um certo tempo, né, até para a pessoa poder aceitar de uma vez o tratamento que tem uma doença e que precisa de ajuda. E quando a gente olha para o cenário, são, infelizmente, poucas unidades disponíveis, como a gente conversava um pouquinho antes da entrevista, é, a maioria pagas, né, infelizmente, há pouco apoio público para essas pessoas? Pouco, pouco, né, se não me engano, hoje no Estado são 77, se não me engano, 77 comunidades terapêuticas, incluindo clínicas, comunidades evangélicas ou de outra religião, é, femininas e masculinas, né, eu, eu tenho certeza, Patrícia, que está faltando investimento nessa área, é, a gente ouve falar que existe um dinheiro do governo federal, né, para, para ajudando os municípios, principalmente as capitais, né, só que nunca chega esse valor, né, depende de uma burocracia enorme e apoio político, eu recentemente tentei, é, isso não obtive sucesso, né, infelizmente, é, é muito difícil, é, então, assim, o que a gente tem que fazer é trabalhar, fazer a nossa parte, né, como sociedade, para devolver cada um dessas pessoas doentes, adoecidas, né, para uma realidade, né, aceitar a sua condição e buscando um tratamento para a vida toda. E quando a gente fala de internação, você poderia falar em média quanto que custa mensal uma internação, em média, né, mais ou menos, até para a gente ter esse parâmetro social de que, infelizmente, muita gente não tem condições de arcar com isso e acaba ficando à margem da sociedade, ainda mais, né, a margem da sociedade. Olha, em média, eu nunca fiz o cálculo, mas creio que deve ser por volta de dois mil reais aproximadamente mensal, né, só que envolve, hoje em dia, os tratamentos, ele não consiste só nos, nas reuniões, nos atendimentos individuais, precisa também de uma ajuda de acompanhamento médico, né, psiquiátrico, psicológico, então tudo isso demanda realmente custos, né, profissionais da área da saúde mental, pessoas com experiências, né, como terapeutas, essencial, assistência social, então assim, isso, por isso eleva um pouco o preço, né, mas se não fosse as clínicas, né, como eu faço parte, o que seria dessas pessoas? Isso só reforça a urgência de poder público haja e auxilie, que a gente sabe pelos números que você nos passou, que nós não estamos falando nem da ponta da unha do problema, né? Sim, com certeza, né, sem o apoio público, o que resta são essas, esse outro caminho, né, grupos de autoajuda, igrejas, comunidades e clínicas, né, terapêuticas. E o pós-internação, Emerson? A gente sabe que esse momento é um momento muito aguardado, mas que traz muito receio para a família também, para a pessoa que está saindo, e como que deve ser esse pós? O que que você indica aí para a família, para as pessoas que estão deixando a clínica depois de um tratamento, para que resista aos gatinhos? Legal. Eu, na nossa clínica, pelo menos, né, no nosso trabalho, a gente orienta que não há cura. Nós somos muito assertivos nessa parte e em sugerir, né, o pós-tratamento. Pode ser acompanhado por um psicólogo, por um terapeuta, né, grupos de apoio, tanto para a família como para o dependente químico e alcoólico. Existem. Necessita, né, é necessário ter um pós-tratamento. eu considero que seja para a vida toda. Se não tem cura, tem que ter um tratamento contínuo, né, não há necessidade de ficar internado a vida toda, mas depois de terminar seu período de tratamento, de desintoxicação, é necessário ir para procurar ajuda, né, continuar em ajuda. Dá para dizer, então, que é uma batalha diária? É uma guerra que não vai ter fim uma batalha diária e que a busca por identificar e fugir dos gatilhos é uma das soluções? Nesse meio que nós convivemos nos dependentes, né, a gente costuma dizer que é só por hoje, um dia de cada vez. E eu queria agora, nossa entrevista está chegando ao fim, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, seja um dependente químico ou um alcoólatra, seja alguém da família, um amigo ou alguém da sociedade também que queira ajudar. Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas para que, enfim, busquem ajuda e saiam aí muitas vezes até do fundo do poço? O que eu diria, Patrícia, é que não desistam. Família, não desista, né, do seu ente querido, seja homem, seja mulher, seja criança, seja adulto, seja idoso, não desista, continue buscando ajuda, procurem, né, saber a respeito da doença, busquem informações com pessoas capacitadas, procurem, sejam sábios ao procurar também ajuda, nós sabemos também, Patrícia, que não são todas as unidades de tratamento que são organizadas especializadas, e especializadas, tem algumas que, infelizmente, né, poucas, mas tem, algumas que são depósitos de gente, né, de humanos, e não é para isso a finalidade, então, assim, saibam escolher, busquem referências, e principalmente, né, busquem ajuda enquanto é tempo. Tá certo, muito obrigada, viu, pela entrevista. Eu te agradeço. A gente conversou, então, com o Emerson Rosa, que é coordenador da Casa de Recuperação Gênesis e terapeuta especializado em dependência química, falamos aqui sobre o tratamento, internação, debatemos algumas questões aí polêmicas, como a descriminalização do poste de drogas, e você confere essa entrevista completa no site RD News e outras também. Confira, nos acompanhe e até a próxima. Tchau.